Primeira matéria, vamos ver informações aí no Anoto Coberta, vamos lá. O registro feito por moradores mostra a violência do grupo criminoso. Teve tiro por toda a cidade que foi invadida por volta de duas horas da manhã. Os alvos eram duas agências bancárias, uma do Banco do Brasil no centro e outra do Bradesco, que foram metralhadas. Outro alvo dos bandidos foi um caixa eletrônico na sede da prefeitura. Logo na chegada, os bandidos foram surpreendidos por policiais, que de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, já estavam monitorando o grupo. Seis bandidos morreram, entre eles Guilherme da Silva, que enquanto recebia atendimento, chegou a confessar o crime. Guilherme Santos da Silva, tu responde alguma coisa? O que? Estou falando de barco, senhor. Hã? Estou falando de barco, senhor. Estou falando de barco? A polícia não soube confirmar se o bando chegou a levar o dinheiro dos caixas. Na troca de tiros, casas e comércios da região foram atingidos, além da fachada do destacamento policial. Também foi encontrada uma mochila com explosivos, abandonada em frente a uma emissora de rádio, que foi interditada até a remoção do material. O repórter Leandro Montreux está nesse momento de aguaruna. Leabem, boa tarde, Leabem. Boa tarde, Marcos. Boa tarde aos telespectadores. Marcos, duas agências, na verdade, tanto a do Banco do Brasil como o Bradesco, foram aí explodidas por esses bandidos. Agora, nós estamos aqui em frente à agência do Banco do Bradesco, aqui na Avenida Doutor Antônio Rocha Freitas, o segundo alvo dos bandidos. A gente ainda consegue observar aqui na lente do cinegrafista Ícaro Brandão, olha só os vidros aqui da porta de vidro aqui desta agência bancária, que ficou totalmente destruída. A parte de dentro também, a gente está mostrando aqui, olha só, Marcos, ficou realmente totalmente destruído. Várias marcas de balas espalhadas aqui na frente do banco. Inclusive, a gente pode mostrar aqui, Ícaro, um pouco mais de perto. Olha só, Marcos, aqui é uma marca de bala. Um pouco mais adiante, a gente observa mais bala também. Também foram muitas balas efetuadas aí contra essas agências bancárias. Além dos bancos, os bandidos também foram até a prefeitura para saquear exatamente um dos caixas eletrônicos. E eles conseguiram, inclusive. Foram exatamente de 20 a 25 homens em aproximadamente 6 veículos que praticaram essa ação criminosa. Ainda existem, ainda existem, na verdade, bandidos que fugiram do local, mas a polícia continua em diligências. Todo um trabalho de conjunto das equipes do GAT, do Choque, do Cotar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Estadual. E aqui ao lado eu vou conversar com os peritos. Aqui o Antônio Al Silva, que é coordenador da perícia criminal. Antônio Al, quais foram os levantamentos que vocês fizeram aqui nessas agências? Aqui nessa agência, principalmente aqui do Obradesco, a gente encontrou um local, juntamente com o Perito Leão. Nós podemos encontrar alguns projéteis, alguns fragmentos de projéteis. A equipe de Papalosa Calpista está vindo aí, também ao local, para fazer um levantamento. Encontramos ferramentas utilizadas aqui para perpetrar esse crime. E a gente pode ver aqui na vizinhança, algumas residências e veículos também foram atingidos. A gente vai agora se encaminhar para um outro local, aqui na Prefeitura, para fazer também um levantamento da violência que existiu. Mas a resposta já está sendo dada, a Segurança Pública do Estado de Ceará está de parabéns. A doutora André Costa, de imediato, determinou que a perícia venha a seu local para que efetuasse o trabalho, auxiliando assim na elucidação e na identificação dos demais bandidos dessa quadrinha. Vamos falar em Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública já deu em nota que cinco bandidos já foram presos, seis mortos e um baleado, que acontece exatamente em um hospital aqui do município de Jaguaruana. Estou atualizando as informações, dois fuzis já foram apreendidos entre outras armas. Marcos, pode falar, estou ouvindo. Leabe, eu gostaria que você perguntasse um dos peritos do Leão, o Antoniel, sobre o calibre das armas que ele encontrou, os projéteis, qual o calibre dessas armas? Ok, eu vou conversar agora com o perito Leão, que vai falar sobre quais foram os projéteis, perito Leão, que vocês encontraram nessas agências bancárias e nos outros estabelecimentos que também foram atingidos, alvos desses bandidos. Nós constatamos aqui tanto projéteis deformados, como também fragmentos e encamizamentos de projetos. Não é possível no momento precisar o tipo de arma utilizada, aparentemente pode ter sido pistola, mas devido ao estado de deformação desse projeto, nós vamos aguardar os levantamentos feitos pela balística, assim ser identificado o calibre da arma utilizada com base no que foi coletado aqui no local. Vocês vão passar também por outros estabelecimentos, como a Prefeitura também, não é isso, Leão? Que foi também atingida, ou seja, eles arrombaram o caixa eletrônico da Prefeitura, não é isso? Sim, nós damos informações de que a Prefeitura aqui da cidade de Aguaruana também foi alvo da ação dos assaltantes, dos bandidos e então nós vamos fazer uma diligência até o local para também fazer os levantamentos lá e coletar o máximo de investimentos possíveis que venham a robustecer as investigações. A gente agradece também as informações, Marcos, do perito Leão. Pode falar, Marcos. Leão, tá, o perito já saiu, o perito já saiu. Eu gostaria de saber do perito, assim, o tipo de explosivo utilizado pela quadrência, se há condição do perito dizer no local, que tipo de explosivo foi utilizado, se é bananjinamente, que tipo de explosivo? Mas ele já saiu daí, né? Você tá diante aí da agência do Banco do Preadesto? Mas a gente ainda pode continuar... Mas a gente pode, Marcos, se você quiser continuar com o perito Leão, ele ainda continua aqui próximo? Leão, por favor, o Leão tá fazendo aqui todo um trabalho de inteligência, nós estamos ao vivo, mostramos em detalhe, né? Mostrando em detalhes no Rota 22, né? Fazendo toda a cobertura. Leão, mais uma vez, o Marcos Lima perguntou se vocês encontraram que tipo de explosivos e que tipo aí, né? De armas, né? Que foram utilizadas. Bom, aqui no local não há meio tanto... A exemplo do Banco do Brasil, e esse banco aqui também, nós estamos encontrando, a agência do Bradesco, não constatamos nada referente a material explosivo. A priori, não. Constatamos, como vocês puderam observar, danos na agência bancária, com esses danos compatíveis com os produzidos por projeto de arma de fogo. Algumas salas no interior da agência também apresentavam sinais de arrombamento, mais nada que indicasse o uso de explosivo, a priori, aqui nessas agências aqui no local. Ok, Marcos, quer fazer mais alguma pergunta para o perito Leão? É, entendi. Na verdade, é um esclarecimento. Inicialmente, nós dissemos aqui que as agências foram explodidas. Na verdade, nenhuma agência foi explodida. Não sei se você tem, a gente tem imagem aí do Banco do Brasil, gente, porque o Leão está, nesse momento, em frente à agência do Bradesco. A agência do Banco do Brasil ficou totalmente destruída, mas ela foi destruída por meio de arma de fogo. Por meio de arma de fogo. Acredita-se, o perito Leão disse que não é possível, nesse momento, exatamente determinar o calibre das armas utilizadas, dos armamentos utilizados, mas acredita-se, armamentos de grosso calibre, porque a agência ficou totalmente destruída. Só confirma com ele, Leão, se realmente a agência do Banco do Brasil, que a gente viu, totalmente destruída, foi destruída só através de arma de fogo? Ok. Leão, a agência do Banco do Brasil, a gente até tem as imagens, ela foi, no caso, atingida somente por arma, não seja, arma de fogo, ou teve explosivos, ou vocês ainda vão fazer um trabalho mais preciso, mais detalhado, para ver se foram utilizados explosivos? Não constatamos nada que evidenciasse o uso de explosivos no local. O que nós constatamos foi que a estrutura de vidro que corresponde às laterais e à parte frontal da agência se encontravam danificadas, ou sejam, totalmente destruídas, aparentemente, por disparos de arma de fogo, o que nos leva a esse pensamento, em razão dos vestígios que nós constatamos no local, descarificações nas paredes, compatíveis com as produzidas por projeto de arma de fogo, tanto na parede do barco, como nas paredes dos imóveis próximos, o que caracteriza uma intensa troca de tiro no local. Portanto, a gente aí, né, corrige as informações, conforme o Marcos Lima falou, as agências até agora não tiveram características que foram, né, explodidas, porque depois de conversar com o perito, é que a gente realmente colheria a informação mais precisa, a informação de fato do que está acontecendo. Ou seja, essas agências, elas foram alvos, né, de armas de grosso calibre. Ele é tanto, Marcos Lima, que várias armas já foram apreendidas. Olha só, como dois fuzis, sendo um AK-47 e um AR-15. Essas armas, pessoal, são de alto poder de destruição. Além de uma escopeta calibre 12 e uma pistola .40 e também uma pistola 9mm. Até o momento, o que foi apreendido foi esse material. Atualizando aí, referente às pessoas, né, presas, ou seja, bandidos presos, nós temos a informação que foram seis, até o momento, atualizando, seis presos, seis bandidos mortos e um encontra-se baleado. E, recente, agora há pouco nós recebemos a informação, nós estávamos, inclusive, em frente à agência do Banco do Brasil, que fica na Avenida Simões de Góes, no centro de Jaguaruana, de que uma pessoa teria sido baleada nas proximidades. É tanto que o delegado, junto com toda a equipe, saiu para o local onde essa pessoa foi baleada. Daqui a pouquinho, quando terminar aqui a nossa participação, nós vamos colher essa informação para saber quem foi essa pessoa que foi baleada agora há pouco. Ok, Leabe. Muito obrigado pela sua participação. Belíssimo trabalho, há de se dizer, belíssimo trabalho do repórter Leabe Mundoio, trazendo todas as informações, todos os detalhes sobre esse confronto que aconteceu na madrugada deste sábado. Leabe, muito obrigado pela sua participação. Pode fazer a sua matéria, matéria completíssima. Nós vamos ainda trazer na segunda-feira, o repórter Leabe Mundoio vai ficar por lá, trazendo exatamente essa matéria, produzindo essa matéria, você acompanhando o voto na segunda-feira. Mas eu quero dizer o seguinte para você, esse ataque que aconteceu na madrugada de hoje em Jaguaruana, onde houve o confronto com a polícia, o confronto com a polícia, do confronto resultou a morte de seis bandidos, seis bandidos e outro baleado, está no hospital baleado. Há informações também de bandidos feridos na região, bandidos feridos que estão em fuga nesse momento. Por isso, há um alerta nos hospitais da região, para que se alguém procurar atendimento ferido a bala, deve ser imediatamente, imediatamente comunicado à polícia, à Secretaria de Segurança Pública. Portanto, trouxemos informações aqui sobre o que aconteceu nessa madrugada de terror em Jaguaruana. Duas agências bancárias, uma do Banco do Brasil, outra do Bradesco. A agência do Banco do Brasil totalmente destruída, a bala. Destruída a bala. A agência do Banco do Brasil não foi explodida, foi destruída a bala. Isso porque a Polícia, a Secretaria de Segurança Pública, já tinha tomado conhecimento de que havia a possibilidade, havia forte indício, forte indício, de que um grande assalto ia ser praticado na região neste final de semana. Ficou todo mundo em alerta, o Cotá, o Comando Tático Rural, a DRF, o Dr. Rafael Villarini, o pessoal da COIN também, a Coordenadoria de Intervisão, ficou todo mundo em alerta na região. Vai haver um grande assalto. Quando os bandidos atacaram, a polícia foi rápido, chegou ao local e houve confronto. No confronto, a agência totalmente foi destruída. Além disso, antes de passar na agência do Banco do Brasil, os bandidos passaram também num caixa eletrônico lá da prefeitura, instalado na prefeitura, que também foi violado pelos bandidos. Mas eu quero aqui enfatizar o posicionamento firme e combativo do Secretário de Segurança Pública. Essa coisa de justiça ou cemitério não foi somente palavra de efeito, não, gente. Ele está fazendo isso na prática. E olha, quer saber, quer saber, seis bandidos mortos em confronto com a polícia, que disputaram com a polícia, a bala, disputaram a bala, a voz de prisão. A polícia está presa, todo mundo. Responde, a bala. Quer saber, um bandido que atira na polícia, não respeita mais ninguém. Um bandido que atira numa viatura policial, numa composição, e a polícia chegou lá muito forte. A polícia não chegou lá só com uma viatura, chegou com muitas viaturas por lá. E o cara ainda enfrentar, os bandidos ainda enfrentar a polícia, é porque não teme mais ninguém. Não teme mais a ninguém. E pode fazer uma pesquisa aí, pode fazer uma pesquisa. A população está aplaudindo, aplaudindo esses seis mortos aí, aplaudindo essa ação da polícia que exultou na morte de seis bandidos. Porque bandido que atira na polícia não está atirando só num policial militar, só numa composição militar. Ele está atirando no próprio Estado. Ele está atirando na lei, ele está atirando nos poderes constituídos. Ele está desrespeitando, está desafiando, está afrontando. Se ele não respeita um policial fortemente armado diante dele, dizendo que ele está preso, ele vai respeitar quem nesse mundo? Ninguém mais. Ele vai temer uma lei? Vai temer um juiz? Vai temer um promotor de justiça? Não teme mais ninguém, rapaz. Não teme. E olha...